O SBT, em parceria com o Jornal Estado de São Paulo, Rádio Eldorado, CNN, Veja a Terra e Rádio Nova Brasil, realizam nesta sexta-feira, a partir das 21h30, uma entrevista com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. O evento, que inicialmente seria um debate entre Lula e Bolsonaro, foi alterado para uma entrevista após a campanha de Lula informar que o petista não participaria do debate devido a uma agenda em Minas Gerais. Com a desistência de Lula, Bolsonaro será entrevistado por jornalistas sobre temas previamente escolhidos. E você, vai assistir a entrevista?